Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Laszlo Valentim, o assustador supervilão Professor Porco. O Professor Porco surgiu pela primeira vez na revista Batman nº 666, mas sua história de origem só seria brevemente abordada na revista Batman Robin The Leviathan Strikes de 2012. A primeira aparição do Professor Porco foi um futuro apocalíptico de Gotham, mostrado na revista Batman nº 666, em que o vilão não usava seu traje e era um dos maiores chefões do crime da cidade, e acabou morrendo de uma forma misteriosa. Ah sim, embora essa seja sua primeira aparição, o vilão nem aparece caracterizado como Professor Porco, sendo apenas citado. Dessa forma, sua primeira aparição oficial seria na revista Batman Robin nº 1, de 2009, que mostra o vilão se vingando de um de seus capangas que o traiu, o transformando em uma de suas Dolotrons. Dolotron é o nome dado pelo Professor Porco para suas vítimas, pois o vilão era fascinado em tornar as pessoas mais belas, e para isso, utilizava-se de um estranho método. Primeiro, o Professor Porco colocava uma máscara de boneca com ácido no rosto de suas vítimas, conseguindo dessa forma derreter o rosto delas para sempre. Depois, o Professor ainda realizava uma lavagem cerebral nelas, para assim conseguir controlar todas as suas ações, transformando-as em seus ajudantes no mundo do crime. Embora fosse um vilão completamente insano, novos detalhes sobre qual seria a real motivação do Professor Porco só seriam revelados anos mais tarde, na revista Batman Robin e The Leviathan Strikes, onde o vilão Doutor de Dallas revelou que no passado Lázaro Valentim era um brilhante cientista de sua organização, que acabou enlouquecendo após inalar um gás que havia desenvolvido. A partir desse dia, Lázaro se transformou no Professor Porco, um super vilão macabro destinado em tornar o mundo o lugar mais belo, sequestrando diversas pessoas para conseguir realizar suas cirurgias estranhas. Não, 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 o Pig ainda não acabou, ela é a única e ponta errada, tá toda virada do avesso, o Pig deixa ela melhor, o Pig deixa todo mundo melhor. Movendo-se para Gotham City, o vilão decreta que começou a Hora do Porco, e assim, envia o seu capanga sapão para distrair Batman e Robin, enquanto ele sequestrava uma nova vítima. Caindo na armadilha do vilão, Jake Grayson, o novo Batman, e Damon Wayne, o quinto Robin, passam a perseguir o sapão por toda a cidade, pensando que ele estava vendendo entorpecentes. Em pouco tempo, os heróis conseguem derrotar o sapão, e logo descobrem que foram enganados, pois o vilão estava na verdade levando dominóis em sua maleta. Sabendo do perigo que o vilão poderia causar para a cidade, Batman e Robin decidem deixá-lo sob proteção da polícia de Gotham. Mais tarde, a delegacia de Gotham sofreria um ataque, quando o Professor Porco enviou o seu circo do estranho para resgatarem o sapão. Destinados a impedir os vilões, a dupla dinâmica aparece e começa um intenso combate contra eles, que termina quando os heróis descobrem que o sapão havia sido assassinado em sua cela. Se desentendendo o combate após a confusão na delegacia, Robin decide investigar os circos de Gotham para descobrir de onde veio o Circo do Estranho, e assim, acaba encontrando seu chefe, o Professor Porco. No cauteado, Robin é amarrado pelo vilão, e tem que presenciar um verdadeiro show de que consegue derrotar o Professor Porco, o enviando direto para uma cela no Asilo Arca. Sendo um vilão do Asa Noturna incorporado à galeia do Batman, o Professor Porco retornaria anos mais tarde, sequestrando a namorada de Dick Grayson, Swann Tsang, a heroína e ex-fora-da-lei Defacer. Para resgatá-la, o Asa Noturna começou a lutar contra vários capangas do vilão, e com a ajuda de Damon Wayne, conseguiu derrotá-lo. Mas esse não seria nem de longe o fim do Professor Porco, que logo retornaria às suas atividades criminosas, sequestrando novas cobaias para serem as suas Dolotrons. Felizmente, o Professor Porco seria impedido mais uma vez por um dos membros da Bat-Família, Kate Cassidy, a Batwoman, que utilizando suas habilidades de luta conseguiu derrotar facilmente o vilão. Aparecendo em pouquíssimas mídias, o Professor Porco está presente no desenho The World Batman, E na quarta temporada da série Gotham. E você, acha esse personagem completamente assustador? Então se liga só, o Professor Porco é inspirado na lenda grega de Pygmalion, um rei que criou uma estátua perfeita e se apaixonou pela visão, e é por isso que Laszlo Valentim está tão interessado na beleza, e também é por conta disso que ele se veste igual um porco, já que em inglês, porco significa pig, com uma menção à lenda do Pygmalion. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse é o personagem mais insano da mitologia do Batman, ou você acha que é esse daqui, o Coringa? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber a sua opinião. E para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. ESCARAPLUSH! Não deixa de conferir a origem de outros vilões do Batman, como o poderoso Bane ou o assustador morcego humano.